Olá, eu sou o Vinícius Serralgo, seja bem-vindo ao meu canal No vídeo de hoje, estou indo lá para o Beco do Batman Conhecer o Beco do Batman e também hoje vou conhecer a hamburgueria Trips Food É uma hamburgueria que bombou pelas redes sociais Pelo fato de ela ter uma temática que envolve todos os países E você vai comprar esse vlog a partir de agora Um dos jeitos mais fáceis de chegar no Beco do Batman É descer na Estação Fradique Contínua Daqui até o Beco é em torno de 1km Então em 8 ou 10 minutos você consegue fazer todo o percurso Até chegar no Beco do Batman A Estação é conhecida como a Estação Tornado Viu um forte vento, né? Eu acho que é por causa da distância entre o metrô e a plataforma Para poder subir para a saída da estação Música Então primeiro, a gente vai passar na Trips Food Então como eu falei, é uma hamburgueria toda temática Com vários países que existem no mundo, né? E saindo da Trips Food, a gente vai direto para o Beco do Batman Onde eu vou mostrar para vocês O fácil acesso de como chegar da Fradique até o Beco E como é o Beco do Batman para você que nunca foi Música A sua dica até aqui na hamburgueria é em torno de 8 minutos andando Eu vou deixar aqui embaixo um mapa e um endereço E como fazer para chegar Música Aqui é legal se você vem com mais de 5 pessoas Que aí você tem direito a um aniversário, né? Do mês E tem direito a uma cerveja de graça Então muita galera Corra lá para cá O cardápio fica um carry code na mesa E você escaneia esse carry code Quando você escaneia, o menu abre no seu celular E você consegue fazer o pedido através dele Música Se inscreva no canal 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 Você vai conferir tudo agora E aí 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 E aí